Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Paula Maia do Sem Palavra Cantada. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, né? Hoje eu trouxe contação de história. O nome da história chama O Jacaré Comilão. Hum, gostava muito de comer com a sua enorme boca. Então, era uma vez em um lago bem azulzinho. A água chegava a brilhar quando o sol batia. Lá fazia muito sol. Ai, que gostoso sol! Todos adoravam. Naquele lago moravam muitos peixinhos, blu, 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 nadando de um lado para o outro. Subiam e desciam. Os peixinhos adoravam brincar. Eles sempre brincavam juntos. Só que a mamãe de um deles falava cuidado. Cuidado, peixinhos! Por onde vão brincar? Lá na caverna. Onde o jacaré dorme, ele não está para brincar. Cuidado! Os peixinhos obedeciam. Brincavam só ali perto de onde moravam. Nadavam sempre juntos. O jacaré era temido por ser grandão, por ser comilão. Todos tinham muito medo dele. Ninguém se aproximava para brincar. Tadinho morava sozinho, ficava sozinho, brincava sozinho. Era tão ruim. Mas todos tinham muito medo dele. Era muito assustador. Pensar no jacaré, porque o jacaré tinha a boca. Comia tudo. Ele era chamado de comilão. Certo, o dia, os peixinhos brincando disseram. Ah, vamos nadar por ali? Quem sabe chegar lá perto da caverna? Só para ver. E a gente vem correndo se precisar. Vamos, os peixinhos. Uns ficaram preocupados, outros curiosos e outros nem ligaram. Ah, vamos! Capaz o jacaré não está lá. Olha só o lindo que está. Deve estar tomando um sol, né? Porque muito comilão tem que descansar embaixo do sol. Então, os peixinhos foram nadando, nadando. Chegaram lá, eles olharam de um lado, olharam do outro. Realmente, o jacaré não está aqui. Viu? Falei, peixinhos. Vamos brincar. Começaram a brincar. Nadando de um lado, nadando do outro, subindo e descendo. Só que o que eles não sabiam é que debaixo de uma grande pedra, o jacaré estava lá, só olhando, observando. Mas, sem querer, o jacaré fez um barulhão. Atchim! Espirrou o jacaré. Os peixinhos se assustaram. Correram, 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 correram. As águas começaram a balançar. Ficou tudo movimentado, tudo bagunçado. O jacaré saiu de trás, olhou de um lado, olhou de outro. Os peixinhos já tinham se mandado. O que ele não sabia é que os peixinhos também se esconderam atrás de outra pedra. Com muito medo, eles falavam, seremos devorados, seremos devorados. Ele vai se alimentar da gente. Vamos embora, vamos embora. As águas se acalmaram, se acalmaram. O jacaré voltou para trás da pedra novamente e ficou só observando. Os peixinhos, então, começaram a ir. Escapamos dele. Ele nem vai pegar a gente. Voltaram a brincar. Brincando, brincando. O jacaré ficou triste, pois os amigos peixinhos estavam rindo que escapou dele. E ele pensando, ora, eu só queria brincar, nem iria fazer nada com eles. Mas vou ficar aqui para não assustar mais eles. E o jacaré ficou lá, bem quietinho, só observando. E os peixinhos nadando, brincando. Nadando de um lado, nadando do outro. Quando, de repente, novamente o jacaré não se aguentou. E a ti espirrou. Os peixinhos se assustaram, tentaram correr, correr, correr. Mas a água começou a se movimentar muito. O jacaré, então, resolveu aparecer e disse, calma, calma, calma. Gritando, abrindo aquela enorme boca, com aqueles enormes dentes. Os peixinhos nem escutavam o que eles estavam falando. Só falavam, corre, corre, eles vão nos jantar. Eles vão nos alimentar com a gente. Corre, corre. E os peixinhos querendo correr. Mas a água se movimentava tanto, que os peixinhos acabaram se enrolando. O jacaré, então, conseguiu se aproximar. Calma, eu não irei te devorar. Calma, calma. O peixinho assustado. Não me devore, não me devore, não me devore. Fechou os olhos. Estava muito assustado. Calma, não vou te devorar. Eu só queria mesmo. Era brincar. Vocês estavam brincando? Na caverna? Eu queria brincar, mas vocês se assustaram. Desculpe. Volte a brincar. Irei ficar quietinho. O peixe se assustou. Aproximou. Você não irá nos devorar? Com essa bocona, você é chamado jacaré comilão. Realmente, eu como muito. O peixinho se assustou e voltou. Mas eu como frutas gostosas que caem da árvore. Para que eu vou devorar vocês? O peixinho respirou aliviado. Calma, então vou chamar os outros. Chamou todos os peixinhos para brincar. E assim, todos puderam brincar juntos. O jacaré ficou imensamente feliz. E o peixinho e o jacaré se tornaram amigos. Afinal, o jacaré não ia comer os peixinhos. Pensou devorar todos os peixinhos do lago? Acabar com os peixinhos do lago? Ele gostava muito da fruta, da árvore que caía no rio. E assim, eles brincavam todos os dias. E essa foi a nossa história, querida. Espero que vocês tenham gostado.